Troi e Mad Max, meu deus... Tudo para dar errado O Leonas mal começou a brigar e já está 2 vitórias ali, mesmo turno Esses ai estão sem cidade, então eles vão se matar já já Muito bom Sempre firme, quem dera todos tivessem pernas marinhas, assim muitos bons soldados não teriam sucumbido no reino de Poseidon, diminui o desgaste e aumenta a moral de lutar no mar A sua causa é minha Investido do herói, defesa corpo a corpo Annihilate eles Você leram Aristóteles? Acho que é Deixe-nos ocupá-la Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida, conquistou vitórias em batalhas sem reforços Sempre com honra Sempre com honra Não vai dar para recuperar um momento, pega um desse aqui Atenção Machadeiro foda-se Não é possível Ahn... Vou atacar ali Ahn... Eu tenho o que é preciso O que é preciso Agora, faça o direito Seja recompensa Isso aqui Eu tenho o que é preciso Atenção É Hum.. Menelau! Estamos em guerra com os caras agora aí Então vamos dar devida a guerra que eles tanto queriam Que isso ai? O cara me humilhou ali Perdi uma unidade e fui humilhado Cida a Enes, tira isso aqui Pode melhorar a cidade Pega essa outra cidade aqui agora também Que já está com a governança machucada Traga a dor Traga a morte Garoto Famoso Nada como um certo renome para alavancar os objetivos pessoais Venceu muitas batalhas, aumentou a moral O tamanho da hora e a influência na região Valoroso, esse guerreiro é provido de extraordinária coragem Que serve de exemplo aos demais Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Boa Já tem guarnição Está gerando bronze por turno Alguém que eu esqueci De mexer Um garoto subiu de level, coloca... Armadura para o exército inteiro Bóris Bóris está recrutando Leônidas já lutou e já pegou a cidade aí também Tranquilo Vem para cá o espião Vamos escoltar ele perto de Troia Agora que a gente está do lado dela Eu prefiro uma viagem inocente Muito legal Muito legal Meu emissário Acho que não vai precisar Ele vai ali para despistar o exército inimigo Mas está de boa Nossa, tem cidade para cá ainda Eu estou com madeira para caramba O que eu posso construir? O ponto que quando chega Você tem tanta cidade para fazer Que você nem sabe mais se você pode construir O que você quer construir É foda Ahn... Aqui... é bronze? Pô, como é que eu não construí nada aqui? Bronze é tipo muito importante Aqui tem que colocar guarnição Mas falta pedra Então, beleza Próximo turno os ataques continuam Em ambos os fronts Ó, o Heitor voltou aqui Com um exército pequeno Caraca, o Heitor com 11 unidades bateu um exército de 20 lá dos estilingues Pô, velho, 20 caras estilingues atirando nos escolhidos de Heitor Eu acho que ele perde, velho Boa, Odisseu Brabo Quantas províncias você tem? Muitas Eu não sei onde que veio aqui no total Igual a Norhamer O cara quer pedir paz? Deveria mesmo, viu? Estaria preocupado também se fosse você Foram um povoado meu Mas esse tem guarnição Então esse aqui eu vou tentar defender Vamo lá Ge-Haut Tá aí ainda, mano? Pois não Ah é Batalha de circo Ai, velho O que que tem aqui? Ih, esse aí tá bem diferente, hein? Só vocês aqui Você aqui Arqueiro aqui Aí põe um lanceiro aqui atrás Um outro aqui Que eu consigo flanquear E as milícias eu vou deixar aqui por enquanto A galera do machado vai ficar por aqui também Vou pegar uma bolachinha Foca em comida, Lu Sempre foca em comida Até você ter as unidades que tem bronze Aí foca em bronze Seja até esse povo chegar aqui Vai demorar uma vida, hein? Edson Cho Obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo A Total War Troy E a minha live Minha comida tá transbordando Pedra que tá tenso Pedra que é complicado Aqui já era pouco Fialroleonardo Obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo também Tão chegando ali Já vamos começar a tomar um estirambaço Te mal Falexa nos malditos Falexa nos malditos Falexa piano nos malditos Vai lá Eu tô caindo bastante Complexo, mas divertido esse recurso. Sim, é bem legal. É igual eu falei aqui no qual eu comecei a jogar. Eu me sinto jogando Age of Mythology com as mecanicas de Total War. Eu até prefiro que não seja só um recurso. Mas o acordo comercial parece mais importante. Embora eu quase não fiz nesse jogo. Desenvolve os inimigos! Todos os Acheanos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Os inimigos estão prontos! Não se desculpe! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, guerreiros! Vamos lá, vamos lá! Somos de Keg! Miren de longe! Miren de longe! Combate, se o estilha? Se move! A pedra é bom, aquela tecnologia da 160 para começar. Esse cara foi o jeito que eu queria, então eu vou mandar os cara de machado. Agora é flecha e pedra na lateral aqui deles, de liça. É, a bateria segurou certinho. É, a bateria segurou certinho. É, a bateria segurou certinho. Eu acho que era bem comum os caras de sling, né? Mas o dano de projeto deles realmente está muito maior que o dos arqueiros. Eu não sei se é porque a pedra é mais pesada, que é a ideia que eles foram. Mas eu acho que os arqueiros devem ser melhores, velho. Pelo menos a unidade de arqueiros renomados lá. Ela é pior que um fundaero de elite. O que é um fundaero de elite? É a mesma pedra que está sendo lançada, só que ele tem armadura. Tipo, ele não deveria ter dano maior. Até amanhã! Tá, está na hora de mandar os quadros de perseguição ali pro outro lado já. Não dá, não é que ainda não, tem uma unidade de vir aqui. Parabéns daqui a pouco. Um número 1. Um número 1. É eles que fornecer! Vamos retomar os braços, Vá para eles! Mantenha! Os mestres de guerra! É bom ordem! Massacre eles! Eu vou estar aqui! Vá para eles! Demorou, mas finalmente a gente passou uns corno. Massacre eles! Esperem ordens! Estranho! Ataca! Prontos para atar! Estranho! Ataca! Os mestres prontos! Prontos para atar! Prontos para atar! Prontos para atar! Prontos para atar! Teu herói está atacando! Bosco! Defende! De deduzione! Volte! Pres Seni! Das cores! Sabe o que é melhor? Leonardo do Total Warhammer 2 Thunder C, obrigado pelo follow Shadow of War é tão bom que o Zang se largou porque tem mau gosto Zang não sabe o que é bom na vida Esmagar seus inimigos Ver a lamentação de suas mulheres Sabe o que é bom na vida Eu sou torta em multiplayer, aparentemente não Eu perguntei no Discord deles, mas eu não recebi resposta Aparentemente Os seus guerreiros estão perdendo o coração ав Preciso de west Abuntença o fundo A morte Agui ajuda Vá torta A gente quase bateu no general dele ali. Quase! Estão esperando, ordem! Ativem! Não atirem! Ativem! Taticistas do mestre! Ativem! 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 Seus guerreiros foram rotulados, em um lugar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos olhar! Vamos olhar! Pegada na lateral aí! Pode perseguir os caras que estão aqui dentro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lethal na direita! Vou brigar de frente, mas ele sai para perder! Provavelmente! Quase! Vibre! Vamos lá! Vamos largar enquanto a gente ainda está conseguindo! Quase! Fogel! Também está pronto! Não é, Merced! Prontos para o Senhor! Vá aqui! Estão lá! Coloca isso pronto! Os Slinger estão prontos! Estão quase correndo aqui... Pega esse general deles aqui... Matou o general, já sabe, né? Quero correr para dentro da minha cidade mesmo, todas! Os Slinger estão prontos! Os Slinger estão prontos! Precisa para a glória! Você tem perdido a unidade! Fala o seguinte para mim... Recua essa galera aqui... Recua um de vocês aqui também... Aqui... Recua um de vocês para cá... O general voltou! Recua aqui você também rapidão... Para a glória! Só passos! Coro que eu agora vou! Coro que eu, venha o seu alito! alanche! Descipaya-la-la K... ınçada-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Do Jude Schock-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Solongo-la-la-la-la-la-la-la-la! Advisory creating anemia 000–Otら-la-la-la-la-la-la-la. A gente não matou os inimigos? I下do com certeza... Atalha! Atalha! Para os Archeios! Atenção! Hades tem reclamado o inimigo aqui! Vá para eles! Ataca! Estranho! Corram por suas vidas patéticas, seus troianos malditos! Corram por suas vidas patéticas, seus troianos malditos! Pronto para servir! Corbite, pronto! Corram por suas vidas! Três estão prontos! Estranho! Estranhos de guerra! Os seus inimigos foram mortos! Os inimigos foram mortos! Corram por sua glória! Corram por sua glória! Corram por sua glória! A vitória é suficiente para gostar! Como assim já sinto o gosto da vitória? A vitória já é nossa! Wtf o jogo! Já sinto o gosto da vitória! A vitória é assim! A gente ganhou! Wtf! E aí! Eu não vejo a hora de lançar mods aqui com os Minotauros, Cyclops, sejam nível Age of Mythology E se possível adiciona um meteoro pra cair na batalha e explode tudo, foda-se! O bagulho é louco, pra quem realiza eu tô jogando videogame Pira de corpos, Spadegown, né? Você é louco Essa parte aqui é pior, olha esse aqui Por isso que você nunca deve colocar pra remover os corpos do seu Total War Aí te dá a verdadeira sensação de que você luta uma batalha difícil quando acaba Antes de Cristo Zango, o cara tinha que correr pra mandar mensagem, sim, tô ligado Olha, todo mundo fica correndo atrás das tropas inimigas pelo mapa, feito uns loucos, ele sempre volta É melhor reagrupar e esperar eles voltar, assim não desgaste as tropas, isso não é melhor Não é melhor por alguns motivos, Leonardo, depende da situação, na verdade Se você tiver lutando uma batalha muito difícil Quanto mais unidade você conseguir perseguir Porque quando você persegue Se você bater nas costas delas, elas tem desvantagem de defesa E quanto mais unidade você eliminar Porque você conseguiu perseguir Maior a chance do seu inimigo debandar porque ele tá perdendo Se você deixar elas reagruparem, pode ser que elas reagrupadas Conseguem derrotar suas tropas É tipo, se você tiver uma unidade muito difícil de matar do seu inimigo E você consegue fazer ela correr Meu Primeira chance que der, destrói ela perseguindo Depois você vai nos restos E sangue, falta sangue Some daqui meu Esse cara vai se matar também E ele tá com uma galera considerável Tesouro recuperado Sempre partilhar com o povo porque O povo é zica Portentes do céu Já vi algumas vezes Recrutador Notória lava é daqueles capazes de convencer alguém a participar Por livre e espontânea vontade De uma jornada pavorosa A rumo a morte inevitável Passo vários turnos no recrutamento Sim, eu queria que esse jogo fosse o Warhammer 3 Com certeza, eu queria Eu e que eu e aí considero sempre que o time Не se importar É que você vai recrutar Apenas que a gente vai recrutar Apenas que você vai recrutar E se levantar Sabe que você vai recrutar Apenas que você vai recrutar Para que você vai recrutar Apenas que eu fui recrutar Apenas que as melhores Já lançou algum mod? Não sei não Não vi nada, pelo menos Mais um bronze aqui, top, pode tirar esse daqui Deixa o negócio do bronze O que falta pro seu exército gigante? Falta uma vanguarda gigante Tudo bem Um rogido heróico Agora só já tem um monte Deixa eu mexer os exércitos primeiro Kratos já tá fazendo cerco Menelau Vamos pegar a cidade dos caras que atacaram a gente Que eles acham que tá abalando Beleza Voltando com a nossa província que a gente tava Pode melhorar aqui de novo Que eu tenho que colocar a guarnição Aqui em cima você pode atacar esse cara aqui Capital deles Corta algumas mãos A IA nunca foi uma maravilha Tanto que o jogo ele tende a usar a trapaça pra máquina ter alguma chance de jogar Mas uma assim ela é idiota Chega até a ser a trapaça desonesta pro jogador Pra quem tá começando Pode deixar esse de madeira mesmo Falta só o pôr do selena Eu vou romper o inimigo Leônidas Temos mais uma cidade pra pegar aí É, também tem o bagulho da batalha naval Como crítica aí do jogo É importante lembrar disso O jogo cheio de ilha Não tem batalha naval É tipo um crime Eu sei o meu objetivo Engagear o inimigo Eu tenho o que precisa Uma blada bem colocada Pode acertar o ar Veja só quem chegou aqui Na visão de Troia novamente Só que dessa vez Mano, eu não tanco agora Na visão de Troia tem nove pessoas Eu não tanco, mano Mano, como assim, velho Tá, agora deixa eu ver O que eu vou gastar Esse alimento aí Oh, apanhou errado Rods Não tem nada que eu queira Pode melhorar esse aqui do ouro Melhor o porto Muito demais Muito demais Que nossos Não, não tem nada que melhorar Aqui pode melhorar esse Pode melhorar aqui Esse aqui vai gerar pedra por turno E acabou o meu ouro Pô, minha madeira Tá, tô fazendo um cerco aí Tem que esperar Menelau já mexi Alckman já mexi Tá fazendo um cerco também Doris Aqui também já mexi Leônidas Também tá ajudando no cerco aí Tá, posso turno Sim, você é direcionado Para uma batalha de ilha É exatamente igual No Warhammer Você só não vê o mar Mas tem batalha que aparece Aconteceu hoje aqui já De dois heróis contra a no mar Algumas vezes Minha guarnição tá meio machucada ali Isso não vai funcionar Eu sou nem emboscada Para pegar esse cara ali Ele vai tentar atacar essa cidade aqui Foi neste momento que essa facção sabia que me atacar havia sido um erro Eu vou ganhar ou morrer tentando Sofia Cruvinel Obrigado pelo follow Seja bem-vinda Bem-vinda Esse game mostra as guerras dos exércitos Ou é só assim Mostra as guerras É que no momento não tá rolando nenhuma Tem batalha que você não precisa lutar Então você pode resolver no próprio mapa aqui Isso aqui eu já li Pra mim ser garantida E a facção já foi destruída Deixa esse daqui Coloca uma guarnição aqui Vamos colocar aqui agora Caralho, velho 50 de dano corpo a corpo do herói Durante batalhas de cerca e gargalo Nossa Garoto é sinistro Esperar mais um turno fazer aqui o circo Senão eu vou me ferrar muito Em Menelau a gente pode vir até aqui em cima Guerra tá rolando É batalha aqui não Porque tu tava guerra no geral Pois é Mas tá tudo sob controle agora Felizmente Mas de vez em quando Tem que lutar uma batalha aqui e ali Porque guarnição Se a guarnição for fraca Não tem porque lutar Então Pra economizar tempo Eu só resolvo automático Eu amo o desafio Eu amo um desafio Fale sobre eles Pedra por turno, pode ser Tá, aqui já coloquei o decreto, né, então top Deixa eu ver aqui nas províncias onde que eu posso melhorar alguma coisa Pode melhorar essa aqui Aqui para gerar pedra por turno Esse aqui para aumentar a influência Como é que está o meu culto com o Ares? Fazer uma prece aqui para aumentar, né Beleza, já gastei tudo, já mexi todo mundo, né Então é isso, passo o turno aí Próximo passo ali na região da Grécia é pegar a província do Monte Olimpo Certeza que Ares vai ficar feliz com isso É, batalha de gargalo depende muito de onde está rolando no mapa a batalha Para ela acontecer É igual é no Warhammer Talvez a gente não tenha achado um ponto ainda Tipo entre duas montanhas apertadas Mas deve ter sim, velho, se veio do Warhammer, cara Parece que geral está tomando declaração de guerra igual você tomou Então, está muito estranho, cara O que eu falei para a Lu lá no Discord hoje, né Que eu acho que tem um gatilho É, seja, principalmente em Troia, né Se você está jogando com os gregos Que assim que o Pares ou o Heitor confedera a facção de Troia Todas as facções de Troia começam a declarar guerra na Grécia É, eu acho que é isso Porque quando eles me atacaram Troia estava na mão do Do Heitor Só bando de milícia Me atacando É, minha guarda só está machucada Não sei se vai dar para defender não Fica aqui vocês Fica aqui vocês Arqueiros Fica aqui É, então Por isso que eu não gosto de jogar nessas dificuldades, cara O bagulho fala lá Qualquer unidade do inimigo Será uma lenda Tipo, você pega essa milícia Olha a roupa dos caras, velho Aí você coloca ele para lutar com o ponto humanidade Que tem 100 de armadura Eles vão lutar de igual para igual, velho É ridículo isso Tipo, é só fazer a máquina jogar melhor, velho Você não precisa roubar para ela Para ficar legal Eu acho muito que é preguiça mesmo De deixar uma dificuldade justa e divertida Bom, ele não tem nenhum projeto Então se eu aglomerar todo mundo aqui não vai dar nada Só o general deles quer um projeto Eles têm um microescudo para ajudar eles a defender Eles vão cair Não se aglomerar todo mundo aqui não vai dar nada Não se aglomerar todo mundo aqui não vai dar nada A gente tem um microescudo para ajudar ele a defender Vamos lá 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 Não se acertem! Slinger está pronto! Em frente, vamos! Em frente, guerreiros! Em frente, marcha! Em frente, move! Não se acertem! Ataca! Não se acertem! Pose, pronto! Os sons da Acheia! Ainda bem que eu nem tenho vontade de jogar nessas dificuldades lendárias aí. Eu entendo que tem canal que faz isso porque acha que se você não estiver jogando no lendário, ninguém vai querer assistir o salário porque tá fácil! Não tem desafio nenhum! Se o jogo for divertido, a pessoa assiste! Não precisa provar que você é o melhor do mundo pra pessoa assistir, não? Eu penso assim, pelo menos. Eu me livrei dessa ideia há muito tempo já. Ataca! Death from afar! Deixe eles! Masters of War! É, agora tá na mão dos meus projetos e consegui acertar umas pedradas bonitas aqui. E o Sniper que tá me acertando, ela tá foda mesmo. Desafio tem em qualquer campanha, mano. Não é a dificuldade que você joga que vai colocar isso. Se você fizer um erro, até não faço, você toma um wipe. Um wipe! Não acho que ele não tem em qualquer lugar! Só essa é a控ífora! Carabmbre! Ative aqui! Um dos meus! Estou destruindo! Alegre-se! Um dos seus! Alegre-se! Másaca-sem! Atire! Vamos ver os seus!! Para os Acheanos, avançar-se, Mestre! O outro lado ali já está mais seguro! Esse aqui está quase correndo. Pressiona um pouquinho mais eles aí. Desistiu. Desistiu aqui também. Deixa esse aqui perseguir que ele é mais rápido e vem pegar vocês. Começar a correr desse lado aqui também. Top! Muito bom! Deixa o cara perseguindo lá e vamos ajudar a outra linha de frente aqui. Pode atirar ali. Praticamente todos correram. Minha fantasia é meio lixo. Tipo aqui, se eu estivesse jogando no lendário, esse exército que a máquina está recrutando aqui, com uma cidade ela estaria recrutando tipo, sei lá, uma unidade fodida de elite. O cerco não ia durar 5 minutos de graça, numa batalha que não ia ter nem chance de eu defender. Por causa da minha guarnição merda. Então pô, é bom que eles tenham esses exércitos fracos assim às vezes, porque aí dá uma batalha legal de assistir. Batalhas pequenas são muito legais no final da campanha, porque você sente falta delas. 2ª. FOOM! 9ª. Spera de livestock. Seus defasores estão perder o coração! 1ª. 1ª. 3ª. 1ª. 4ª. Segura aqui vocês dois Vocês virem pra cá Seus guerriros foram rodados Ataca, avançada A vitória ainda não é certa não O negócio tá tenso A reguinha ali de poder tá loucamente balançando pra o outro Correu bastante gente deles aqui de vez agora Isso é bom Vem vocês aqui ainda que estão lutando Cada um persegue um aí das milícias deles Pode atirar nas costas Vão pro outro lado ali agora Vem pra cá vocês que estão Com o Flank exposto ali Vem aqui ó Com o Flank exposto ali Com o Flank Só o general dele está chato ali do vídeo snipando com o general É que ai você tem que ver o que te diverte no jogo né Goten, se for só a dificuldade Se for assistir as batalhas de uma maneira legal você pode estar jogando no fácil O tamanho do seu exército já está no extremo, fala na configuração do jogo e ainda pode ficar maior nas batalhas Eu acho que não está no extremo não cara, mas deixa eu ver O tamanho do idade é grande, não tem extremo, está no grande Vamos montar no general inimigo agora que eu estou de saco cheio desse cara Vamos matar no general, snipando ele Mas na moral, os navios divertidos pararam 3 exércitos escolhidos do caos com uma guarnição level 5 de uma cidade 5 Tudo bem, você pode parar em qualquer dificuldade um exército assim Não, só falta esse chatoneado aqui velho, como que eu vou matar esse cara Doer a ela é impossível Só tem ele lutando Só tem ele lutando Força e marcha A vitória é suficiente para gostar É difícil a máquina de atacar? Cara, estou no normal aqui Quantas vezes eu fui atacado? Me responda por favor, que você vai assistir a campanha desde o começo Quantas vezes eu fui atacado no início dessa campanha velho Antes de eu começar a passar o carrinho em todo mundo Dois lances que eu juro nesse tipo A batalha de povoado pequena é dentro do povoado E quando se faz o cerco e o inimigo te ataca em campo aberto Dá para ver a cidade do fundo do mapa Então, eu gostei desse detalhe da cidade no fundo Só que eu tenho uma ressalva quanto a isso Você vê a cidade no fundo E a guarnição que devia estar dentro dela não sai do portão Igual é no medieval, por exemplo, quando ele sai para te atacar Seria legal se você vesse o portão abrindo Todo mundo saindo para te atacar Aí seria mais legal ainda Eles vêm tipo de um lugar do outro lado do mundo Caraca, outro exército velho Boa Eu não tenho mais condições de defender o outro cara não velho eu acho Ah, vou tentar velho Vou ter esse meio bossa de novo Vou ter esse meio bossa de novo Vou ter esse meio bossa de novo Só para o seguinte Não dá para esconder aqui, né? Só para esconder as unidades aqui ia ser muito bom Bom, eu acho que eles vão rujar para o meio Então eles não vão querer vim atrás das minhas milícias E aparentemente elas estão escondidas Então a gente consegue dar a volta e flanquear eles ali quando der Ah, já apareceram já Pegar o alcance e já pode meter flecha Tem quase que eles vão querer focar mais no centro da cidade Eles não vão mandar muita gente para cá E aí a gente faz o seguinte Aí a gente faz o seguinte Dois de vocês para cá Dois de vocês aqui Aqui a gente vem para cá Dois de vocês aqui Aqui Tá bem para cá agora então Já que eles desistiram Se vocês ficarem aqui Vocês conseguem franquear os caras do outro lado Daqui deve ser suficiente Fala que saia atrás! Vem para o Akias! Seu herói está sob atestonada! Para o Akias! Estolte forte! Sons do Akias! Ala, hein! Escarreje! Sempre, você vai! Aumentar umas flechas mais aqui localizadas. Vem pra cá, vem aqui. Tenta vir aqui atrás. Beleza, deu certo aqui. Já estão correndo. Vem pra cá vocês, Shilling. Caralho de Machado, linha de frente. Muito bom. Lindo, 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 lindo. Lupa linda. Muito bom ou Cesar Chan, eu diria. A vitória é muito perto de gostar. In good order, onward. Access. Let's see blood. Spear. No spread. Masters of war. Awaiting orders. Attack. 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 Só persegui aí minhas caras milícias. Como assim tem uma milícia que não tava perseguindo ninguém? Cavalaria, velho. Oito, sete, quatro. Pode pegar o outro ali. Esse aqui tem onze. Talvez vocês alcancem a tempo. Aqui já vai alcançar também. Perfeito. Daqui a pouco essa facção deixa de existir. É que a cidade deles tá bem longe de onde eu tô. Sei como que os caras que deu conseguiu chegar até a Grécia, tranquilo. Aproveito e já pego esses aqui que apareceram do lado também. Tá ótimo já, só tem cinco. Uh! Fugiu uma galerinha dele ainda. Uns ar de quinze. Ué, eu tô com três ar do lado aí, cara. Você morreu. Afortunado, delicados são os fios onde a vida e a fortuna sustentam. Foi alvo de mal-sucedidas ações de agente. Aumentou a defesa de emboscada e de ações de agentes inimigos. Os inimigos. Acordem! Eu saiba! Eu venho! Suba agora! Engageando o espelho! Vamos fazer escravos deles Eu não posso acertar É o Laios de Sparta Isso funciona bem Se bem que está alguém fazendo um cerco ali Ué, quem que está querendo com isso? Vai ser rebelião Varnição aqui Alckman Acho que nem vai precisar de você É só um espadachinho É só um espadachinho Acho que você consegue pegar isso sozinho O cara veio do nada aqui em marcha do meu lado Encontre eles para o hacking Não é o seu dia sorte A penalidade é menos cinco Sendo o curso Para a glória Vem para cá você Eu vou destruir o inimigo Nós vamos desligar A gargara ali Todo ataca Ele chutou o saco Chutar o saco é mancada Ele é assim que eu decinei Ele é assim que eu decinei Ele é assim que eu decinei Eu vou destruir Mas fica um pouquinho aqui na cidade Você está precisando recuperar o exército Mas vamos ficar só na província mesmo Porque eu preciso pegar esse cara aqui Antes que ele comece a saquear a minha região Na guerra vale tudo Mas chutar o saco é vacilo Vacilo dos vacilos Vamos fazer esse cerco aqui Deixa uma pessoa assistir os vídeos Sabe como é que é para montar exército Que tem que liberar coisa e cacete Chega e pede o impossível E se você não faz reclama Deixa os machados aqui que são mais ofensivos Não, nenhum agente luta Infelizmente Queria muito que lutasse Veio o emissário dando porrada Chegou o emissário e fala Eu vim aqui espalhar a palavra Na base do soco Vem aqui Atuals Voltar Vem aqui Luka Eles vão cumprir Agora eles vão cumprir Eles vão cumprir É o animal Vem aqui Vamos lá Vamos lá Estou sabendo As os lindos Não vai lá na frente não, o Gigante está só tomando o Projet. Seria uma boa mesmo, pedir uns recursos com ele, aquele casado de paz a máquina não aceita nunca os seus termos, mas ela quer que você aceite os dela sempre, os dela é absurdo, tipo me vê todo o seu alimento, todo o seu ouro, todo o seu bronze, se você não aceitar, não quero paz. É, marcou a grama aqui, viu? Reparei agora o que você falou também, velho. Estão tomando muita flecha, mas vamos dar ali. Temos um arqueiro aqui embaixo, tenta acertar eles. O portão também é meio de papel. O portão também é meio de papel. Temos um arqueiro aqui, mas Deus é meio de papel. Entregada aqui. Muito bem, Tãozinho. Temos conseguido o Segundo? São Joers! Um, você tenta acertar os inimigos. Esse gigante bruto ai O tamanho do cara Aqui na hora que se constrói fibra Não é água com músculo Quem usaria Team Warhammer? É só se botar qualquer coisa no portão Acho que não Leonardo Eu vou atacar esse estado de level alto que é alguma coisa Acho que minha ira desapareceu Imediatamente Spears! Não se torna! Se torna! Se torna! Carrioteiros prontos! Carriotes, avançarem! Massacre! Carrioteiros prontos! Você está acabando de capturar as portas Carrioteiros prontos! A vitória é assustada! Ataca! Os Sons de Akiya! Ordem é bom! Você tem capturado o inimigo Nossa, não correram até o final A gente eliminou a unidade inteira Sons! 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 Sai da frente, carai! Por isso que eu vi no Hobbit uma arma de circo Que é um Olog que se mata na cabeça da muralha Eu não duvido a deficiência de nenhuma arma de circo Pois é Os Orques ali usaram a cabeça literalmente para fazer aquela arma ali É uma ideia genial